Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samer Shukri, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafa para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma, estarão, são salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do dia e horário em que o ônibus passaria.